Pessoal, tudo bem? Vamos lá! Ai, peraí, deixa eu só me acertar aqui na cadeira. Ó, minha aranha, tá seco. Primeira mãozinha de preto que a gente passou, cobriu muito bem. A gente vai passar... Cai não! Nossa Senhora, peraí, gente. Deixa eu só acertar aqui, ó. Pronto, legal. Preta de ponta cabeça aqui. Agora a gente vai passar mais uma só. Agora, nesse pedaço aqui, eu só vou passar na roupa dele, tá, pessoal? Eu não vou passar na base dele, porque a base dele não vai ficar preta, tá? Então o preto ali foi só pra dar um fundo lá. E aí agora a gente vai seguir aqui com ele aqui agora, com mais uma mãozinha em preto aqui. E aí acabou também. Não vou aplicar mais o preto aqui na roupa dele agora, tá? Então vamos lá. Deixa só eu passar bem aqui. Que eu preciso que ele pegue bem, bem, bem a tinta preta, tá, galera? Depois vocês vão entender o porquê. Aí eu tô pensando aqui com meus botões ainda se eu vou fazer ele do estilo Venom ou se eu vou fazer ele na cor original, tá? Acho que eu vou seguir pra cor original. Mas não sei, galera. Eu começo a fazer as coisas, as ideias começam a vir, cara. E aí você vai ficando empolgado com uma coisa. Eu devia ter feito duas peças, viu, galera? Depois eu vou, ó, imprimir mais uma aqui. Gostei bastante de imprimir esse homem-aranha aqui, galera. Tô carregando bem no preto, tá? Depois vocês vão entender o porquê, galera. Vamos lá. Aí. Eu tô indo bem rapidão aqui entre um vídeo e outro, pessoal. Por quê? Porque eu quero ver se eu consigo fazer esse homem-aranha num take só, tá? E aí, beleza. Agora só a gente dar uma caprichadinha aqui na parte da cabeça dele aqui, galera. Vamos lá. Cara, e não é por nada não, mas ele... A roupa dele inteira preta fica muito top, cara. Eu, sinceramente, eu acho muito mais bonito o Venom do que o Homem-Aranha, galera. A cor, a estilização, cara. Eu acho que o Venom é muito top, cara. E aí, gente, deixa eu só segurar aqui agora. Mas, claro que gosto não se discute, né, galera? Essa opinião é minha, gente. Respeito de todo mundo. Quero ver se eu faço ele numa versão envelhecida, né? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, pessoal. Tá aqui o Homem-Aranha. Agora a gente não vai mesmo mexer com ele, tá? Agora ele vai ter que secar bem, bem, bem. Então, provavelmente, agora eu vou ficar um bom tempo aí sem chegar perto dele, tá? A base vai ser a última coisa que eu vou mexer, porque conforme eu vou fazer em cima, eu sei que o pincel vai acertar embaixo. Então, eu não quero danificar a base dele. Agora aí é só deixar. E aí, na hora que ele estiver bem seco, a gente vai tentar ver se eu consigo fazer o efeito que eu quero com a tinta vermelha, tá? Vou fazer ele vermelho, depois eu faço outra peça e eu vou fazer no estilo veno. Pessoal, então daqui a pouquinho eu já venho pra vocês. Só um minutinho.